E aí pessoal, todo mundo beleza? Todo mundo tranquilo? O que que eu falo? Tá no up, todo mundo sossegado Então olha o que que veio na loja Orgulho! LGBTQI mais 4K YG, ó, veio a bandeira principal do arco-íris Essa aqui, é... Essa, se eu não me engano Pô, tem um significado pra cada bandeira, meu Ah, essa é bissexual, ó, essa aqui é LGBT, essa aqui é bissexual Essa aqui é... deixa eu ver... Puxar aqui meu relatório De o que é e o que não é, talvez Ah, essa aqui eu tô perdido, essa aqui eu não sei o que que é Essa aqui também... Tem um roxo, um branco, um amarelo Rapaz, isso aqui é pansexual Isso aqui é pansexual Isso aqui é trans Isso aqui com preto, mano Meu céus, o que que é isso aqui com preto? É no binário Isso aqui é no binário Isso aqui é trans, isso aqui é pansexual É... Isso aqui eu não sei Isso aqui deve ser... Ah, tá aqui, ó Isso aqui é um assexuado Isso aqui... Isso aqui eu não sei, pô Mas tá aí, pô As camuflagens pra quem quiser Ai, pai, ó Ó, tem que ter um pingentinho de coração De arco-íris Um adesivo E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ah, isso aqui é bissexual Isso aqui, ó E esse aqui é o arco-íris Tá aí as camuflagens Só resgatar aí, ó De presentinho pra todo mundo, ó Pan Ai, vamos virar boyceta jogando agora aqui Valeu, Activision Até a injeção na testa é bom pra nós Mas podia dar uma skin de um... De uma drag queen Seria mais legal Falou Tchau Mas fui Tchui Tchui Meus céus Essas camuflagens Camuflagens de tudo por purina Não, não ficou bonito não Mas tá de graça Valeu, pessoal Fui